Esfira low carb e cetogênica é a receita que eu vou te ensinar a fazer no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rony, sou um dos fundadores aqui do canal, do site do Sr. Tanquinho, e hoje eu quero te ensinar a fazer essa receita de esfira low carb, que é super fácil de fazer, leva pouquíssimos ingredientes, você já vai ver como que se faz. Então, fica comigo até o final, porque eu vou passando dicas adicionais ao longo da receita. Também, se você não quer perder mais nenhuma de nossas receitas, clica em se inscrever e ativa o sininho para você ser avisado pelo YouTube. Aqui na descrição também eu vou deixar o link para você baixar um ebook grátis com 19 receitas low carb super fáceis de fazer, link na descrição. E também na descrição você vai encontrar o link para o nosso livro físico 150 receitas low carb e cetogênicas de sucesso. Vamos para a receita! Então, para fazer a nossa massinha de esfira low carb e cetogênica, a gente vai precisar do seguinte, aqui eu tenho 100 gramas de queijo mussarela ralado, e aqui eu tenho 40 gramas ou duas colheres de sopa de iogurte. Você poderia usar cream cheese também ou requeijão, mas eu vou fazer com iogurte. Então, a gente vai levar essa mistura ao micro-ondas por cerca de 1 a 2 a 3 minutos, vai dando uma olhadinha, até derreter a mussarela para a gente conseguir misturar com o iogurte ou cream cheese ou requeijão. E depois vamos adicionar também um ovo que está aqui, e aqui uma xícara de farinha de oleaginosas, farinha de amêndoas, no caso eu tenho farinha de castanha de caju aqui, cerca de 90 a 100 gramas. Então, já volto. Então, como a gente pode ver, derreteu bem a mussarela com o iogurte, ficou líquido, né? Exatamente líquido. Exceto aqui um pouquinho na lateral, que grudou um pouco, mas sem problemas a gente mexe. Está difícil até de segurar o pote, porque está realmente bem quente, mas tudo bem, vamos dar uma misturada aqui, você percebe que está líquido. Vou pegar aqui uma luva para me ajudar a segurar. Ó, percebi que o centro está meio sólido ainda, então vou levar mais um pouquinho no micro-ondas, tá? Para ajudar a derreter esse meio. Eu deixei um minuto e meio, vou deixar mais 30 segundos agora, creio que já vai ser o suficiente. Pronto, tudo bem líquido aqui, vamos adicionar um ovo, vai misturando. Podemos adicionar um pouco de sal, tá? Apesar que a massa de esfirra é levemente adocicada, né? Então não precisamos adicionar tanto sal. E vamos adicionar, aqui tem uma xícara de farinha de oleaginosas, tá? No caso, estou usando castanha de caju, você poderia utilizar amêndoas, amendoim, enfim, o que você preferir, vamos adicionando aos poucos, tá? Uma xícara equivale a 100 gramas, mas vamos aos pouquinhos. Vamos pôr, por exemplo, metade aqui e vamos misturar para incorporar. Não pode demorar muito para fazer essa mistura, tá? Porque o queijo vai solidificando e aí vai dificultando o nosso trabalho. Então você percebe que a massa ainda está bem líquida, tá? Então vamos adicionar o restante da farinha aqui. E aí vamos mexer novamente. Essa é uma massinha coringa que serve para esfirra. Eu já fiz uma massa bem parecida, que eu utilizei para fazer o pastel de forno. Está aqui no canal, uma receita de 2018 ou 2019. Está no card aqui no canto da tela. Então você pode utilizar para fazer esfirra, pode utilizar para fazer pastel, pode utilizar para outros tipos de massa, tá? Substituição bem coringa. Ainda não dá para a gente utilizar a mão, porque está bem quente. Mas ela já está ficando bem consistente, justamente porque o queijo está voltando a solidificar. Então ajuda a dar estrutura para a massa. E aí, né, depois de misturar bem, 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 a gente vai utilizar nossas mãos para abrir a massinha de esfirra. Claro que tem que esperar esfriar um pouquinho aqui, porque senão você vai se queimar. Bom, então agora que a massa já esfriou um pouco, toma cuidado para não se queimar. A gente vai pegar porções dessa massa, ela é bem consistente, tá vendo? E a gente vai colocar numa assadeira, numa forma, para ir ao forno. Então, no caso, a minha forma é bem antiaderente. Mesmo assim, eu untei com um pouquinho de azeite. Você poderia utilizar manteiga, por exemplo. A gente vai formar aqui a massa de esfirra. Vamos tentar modelar. E claro que o rendimento dessa massa vai depender do tamanho que você faz cada uma das suas esfirras, né? No caso, fazendo esse tamanho pequeno. Mas vamos lá, vamos fazer isso com o restante da massa. Uma observação é que você poderia deixar a massa mais consistente, especialmente se você for fazer o pastel de forno, conforme eu ensino no outro vídeo que eu citei. Você pode deixar ela mais consistente como? Adicionando mais quantidade de farinha, tá? Uma maior quantidade de farinha vai gerar uma maior consistência na sua massa. E aí a gente já deixa o forno pré-aquecendo a cerca de 230 graus Celsius, não é uma temperatura média. Deixa o forno pré-aquecido pra gente levar essa massinha pra lá. Ainda sem recheio mesmo, pra ela ficar mais consistente. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou levar o forno pré-aquecido, como eu falei, a 230 graus Celsius, por cerca de 10 minutinhos no máximo, tá? Não é pra deixar torrar muito a massa, porque depois a gente vai rechear. Aqui tá o recheio. E a gente vai rechear e vai voltar ao forno. Depois de 10 minutos no forno, olha só que beleza. Já começou a dourar a massa. Do lado de baixo tá bem douradinha. Então o que a gente vai fazer é simplesmente rechear. Com as suas mãos limpas, né? Você pode espalhar o recheio aqui em cima. Ou você pode usar um utensílio, por exemplo. Eu, no caso, vou usar carne moída. Você poderia utilizar o recheio de sua preferência, tá bom? Pode ser palmito com catupiry, frango com requeijão, brócolis com queijo. Enfim, né? A gente é bem livre pra rechear. Tem diversos tipos de recheios que são low carb, né? A maioria dos recheios, eu diria. Então a gente é livre pra criar, nesse momento, o recheio que você mais gostar. Tô colocando aqui um pouco com a colher. Depois eu vou ajeitar com a minha mão. E vou cobrir com queijo também. Pronto! Agora com as esfihas devidamente recheadas, a gente vai levar ao forno por mais 10 minutinhos, no máximo, pro queijo derreter e gratinar e a massa terminar de assar. E aí eu já volto com o resultado final. Então, como você viu, foi super fácil fazer. Levou basicamente ovo, iogurte, farinha de oleaginosa e também queijo mussarela. Quatro ingredientes, além do recheio que fica totalmente a seu critério. Aqui na descrição você vai encontrar a quantidade de carboidratos que vai ter por cada uma dessas esfihas. Além disso, você vai encontrar, como eu já falei anteriormente, o link pro nosso e-book grátis, 19 receitas low carb super fáceis e gostosas. E também pro nosso livro físico de receitas, que tem frete grátis pra todo o Brasil. São 150 receitas low carb cetogênicas de sucesso. Agora eu vou experimentar essa maravilha aqui. A massinha ficou super gostosa, super saborosa, até porque ela é feita de queijo, com iogurte, farinha de amêndoas. Realmente não tem erro, ficou muito gostosa, numa consistência muito legal. Com certeza vale a pena fazer na sua casa, se você quer comer uma boa esfihas low carb. Tá certo? Aqui do lado eu vou deixar um outro vídeo que você vai gostar muito. E aqui tem uma foto minha e do Guilherme pra você se inscrever no nosso canal, não perder nenhum dos próximos vídeos. Não esquece de ativar o sininho, porque o YouTube não entrega nossos vídeos pra quem não ativa o sininho. Então é isso, links na descrição, não deixa de ler. Até o próximo vídeo, um forte abraço!